Sessão ordinária número 18 de 22 de outubro de 2019. Havendo o quórum legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão plenária ordinária. Convido o secretário da mesa, o vereador de ordem Big Mayor, para fazer a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor. Vós que estás no templo do Senhor, nos átrios da casa de nosso Deus. Louvai o Senhor, porque Ele é bom. Cantai a glória de seu nome, porque Ele é amável. Pois o Senhor escolheu Jacó para si, Ele tomou Israel por sua herança. Discussão e aprovação da ata 017-2019, da sessão ordinária do dia 8 de outubro de 2019. Em discussão, em votação, os vereadores que concordam com a ata número 017-2019, permaneçam como estão, que discordam, levantam-se. Aprovada por unanimidade. Passamos para a primeira fase da sessão. Convido o agente relativo Jefferson para que faça a leitura das correspondências recebidas e das proposições a serem apreciadas. Recomendação número 18, de 22 de outubro de 2019. O vereador, infrafirmado nos termos do regimento interno, solicita que seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência. Que o Executivo Municipal altere a Lei Municipal nº 1986, de 2018, no seguinte artigo. Artigo 8º. Os prazos de validade das isenções, dispensas e licenças, de acordo com o porte e o potencial poluidor das atividades fixadas pelo órgão ambiental competente, obedecerão aos seguintes critérios. Inciso 1º. Isenção de licenciamento de atividades terão validade de dois anos, com renovações subsequentes por igual período de tempo, excetuando-se para culturas anuais que terão validade de um ano. A linha A. As isenções de licenciamento para edificações, insumos e equipamentos, por serem pontuais, não terão prazo de validade. Inciso 2º. As dispensas de licenciamento terão validade de dois anos, com renovações subsequentes por igual período de tempo. Inciso 3º. As licenças prévias terão validade de no máximo um ano, podendo ser renovadas uma única vez por igual período de tempo. Inciso 4º. As licenças de instalação terão validade de no máximo dois anos, podendo ser renovadas uma única vez por igual período de tempo. Inciso 5º. As licenças de operação terão validade de dois anos, com renovações subsequentes por igual período de tempo. Que a redação do artigo supra-referido siga a nomenclatura constante na Lei Municipal nº 1241, de 2011, revogada, que assim dispunha. Artigo 6º. Os prazos de validade das licenças, de acordo com o porte e o potencial poluidor da atividade, fixado pelo órgão ambiental competente, obedecerão aos seguintes critérios. Inciso 1º. As licenças prévias terão validade de no máximo um ano, podendo ser renovadas uma única vez por igual período de tempo. Inciso 2º. As licenças de instalação terão validade de no máximo dois anos, podendo ser renovadas uma única vez por igual período de tempo. Inciso 3º. As licenças de operação terão a seguinte validade. A linha A. Primeira licença de um ano. A linha B. Segunda licença de dois anos. A linha C. Terceira licença de três anos. A linha D. Quarta licença subsequente de quatro anos. A linha E. Paraçudes e dessedentação animal, pequenas irrigações e criação doméstica de peixes, com mais de 0,5 hectare, da área alagada, terão validade de quatro anos, renovando-se por igual período. Conceder desconto de 15% de quem pagar à vista a licença. A justificativa. Justifica-se a presente recomendação, tendo em vista que, com a alteração da legislação proposta pelo Poder Executivo, os valores foram aumentados, tendo acartado diversas reclamações por parte do munícipes, devendo ser revistos os tais valores, bem como o prazo de vigência das mesmas. Nova Boa Vista, 22 de outubro de 2019. Vereador André Barpe, Tchola, bancada do PP. Requerimento número 5 de 2019. O vereador Luiz Desingrini, integrante da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Boa Vista, com assento na bancada do PTB, requer, na forma regimental, afastamento dessa casa legislativa para tratar de interesses particulares, sem direito à remuneração, pelo período de 1º a 30 de novembro de 2019. Solicita que seja convocado o respectivo suplente para assumir a ausência durante esse período. Nesses termos, pede e espera deferimento. Salda, sessões Alfredo Ivolio, 21 de outubro de 2019, Luiz Desingrini, bancada do PTB. Requerimento número 6 de 2019. O vereador Diógenes Bigelmeier, integrante da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Boa Vista, com assento na bancada do PT, requer, na forma regimental, afastamento dessa casa legislativa para tratar de interesses particulares, sem direito à remuneração, pelo período de 1º a 30 de novembro de 2019. Solicita que seja convocado o respectivo suplente para assumir a ausência durante esse período. Nesses termos, pede e espera deferimento. Em 21 de outubro de 2019, Diógenes Bigelmeier, bancada do PT. Oficio número 172 do Gabinete da Prefeitura Municipal. A sua excelência é o senhor André Barpe. Assunto resposta ao ofício número 93 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores municipais. Ao saudá-lo cordialmente, viemos por meio deste encaminhar em anexo as informações solicitadas no ofício acima identificado, relativas aos percentuais de direito do Poder Legislativo Municipal, nos termos do artigo 29A da Constituição Federal, constantes dos cálculos elaborados pelo setor contábil da municipalidade. Sendo que havia para informar, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração. Intenciosamente, Daniel Taliemer, prefeito municipal. Oficio número 173 do Gabinete da Prefeitura Municipal. Assunto projetos de lei e sessão ordinária. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores. Ao saudá-lo cordialmente, viemos por meio deste encaminhar em anexo os projetos de lei de autoria do Poder Executivo Municipal para apreciação na sessão ordinária programada para o dia 22 de outubro de 2019, conforme emendas que seguem. Projeto de lei municipal número 87 de 2019 institui como política pública municipal o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, ProERD. Projeto de lei municipal número 88 de 2019 abre créditos suplementares no orçamento do município, indica recursos e dá outras providências. Projeto de lei municipal número 89 de 2019 autoriza o município de Nova Boa Vista a realizar a concessão de uso de equipamento à pessoa jurídica de direito público interno a título precário e por prazo determinado e dá outras providências. Certos de contar com a vossa compreensão e colaboração, desde já nos colocamos à disposição para maiores informações que porventura se fizerem necessárias, ao passo que renovamos votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Daniel Talemir, prefeito municipal. Ofício número 176 do Gabinete da Prefeitura Municipal. Assunto e inclusão em pauta. Projeto de lei número 85 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores municipais, ao saudá-lo cordialmente e tendo em vista a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores programada para esta data, vemos por meio deste solicitar encarecidamente a inclusão em pauta permitindo a apreciação e posterior aprovação do projeto de lei número 85 de 2019 que trata da contratação emergencial e temporária de farmacêutico tendo em vista a substituição da servidora efetiva em função da sua licença maternidade. A necessidade e urgência na apreciação da matéria se deve ao fato de que, por ocasião de processo seletivo simplificado número 13 de 2019, onde foi incluído para a composição do cadastro reserva no cargo de farmacêutico, não houve inscritos. Na sequência, no processo seletivo simplificado número 4 de 2019, também para o cadastro reserva para o mesmo cargo, não houve inscritos. Não obstante, para substituir a servidora em licença maternidade, foi realizada a convocação da candidata aprovada no concurso público municipal número 1 de 2016, por meio do edital número 62 de 2019. Ocorre que a candidata classificada e convocada desistiu de assumir a contratação, conforme se observa da documentação anexa, termo de desistência. Diante disso, foi realizado o processo seletivo simplificado número 5 de 2019, onde, novamente, não houve inscritos. Vida e cópia do despacho em anexo. Todos esses processos seletivos simplificados estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal para consulta por vossas excelências, caso entendam necessário. Assim, nobres vereadores municipais, o Poder Público fez e continua fazendo o todo possível para resolver a questão, de modo a não prejudicar o atendimento à nossa população, razão esta pela qual encaminhou a proposição constante do projeto de lei número 85, com o fito de, mais uma vez, tentar sanar o problema. Neste caminhar, excelências, por se tratar de assunto de interesse público, atingir diretamente grande parte da população que necessita da dispensação de medicamentos junto à farmácia da Unidade Básica de Saúde local, além de estar, a nosso ver, suficientemente justificado, bem como por se tratar de tema de fundamental importância, entendemos que não há razão para postergar a análise da matéria. E suposto e certos de contar com vossa compreensão e colaboração, desde já nos colocamos à disposição, aguardando a apreciação da proposição, ao passo que renovamos votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Vanilde Dalsin, Prefeita Municipal em exercício. Passaremos para a segunda fase da sessão. Tribuno Popular. Neste momento, passa a palavra ao Sr. Neurich Tagmeier, como combinado. Vai falar? Quer falar depois? Pode ser. Sem problema nenhum. Fala em nome da comunidade. Passamos para a terceira fase da sessão. Grande expediente. Espaço. Esse espaço é reservado à palavra livre. Cada vereador possui um espaço de 10 minutos. Concedo a palavra aos vereadores inscritos. Concedo a palavra ao vereador Ido José Fritzin. Concedo a palavra ao vereador Gilmar Anjo Martinaço. Boa noite, comunidade da linha Caúna. A sua excelência, presidente desta casa. Ao doutor Mike. Ao Jefferson, que sempre nos ajuda. Aos colegas vereadores. Em especial, também, quero cumprimentar o Rony Seben, presidente da Câmara de Vereadores de Almirante Tamandaré. A Sandra. Também, agora, ex-prefeitos de Tamandaré. A suplente vereadora Marli, que também está aí. E a comunidade da linha Caúna, também, quero cumprimentar a vice-prefeita. O prefeito se ausentou. Também quero dizer que, em primeiro lugar, estamos voltando nessa comunidade. Em primeiro lugar, quero agradecer o apoio que eu tive nessa comunidade, no último pleito. Agradecer de coração. Porque vocês, de todas as comunidades, da cidade, nos deram o respaldo para nós, vereadores, sermos os representantes de vocês, a nível municipal, a nível estadual, a nível regional e a nível federal. Também, dizer que, nesta última semana, nós estivemos em Brasília, juntamente com o colega vereador Neuri, o colega vereador Kleber, o prefeito, onde nós estivemos reivindicando inúmeros recursos para o nosso município. Onde nós estivemos, eu, no caso, participei mais e trabalhei mais junto ao deputado Ronaldo Santini, onde, o qual me representa bastante lá na Câmara Federal, e eu pedi o apoio e quero agradecer ao deputado Dirceu, que me acompanhou e marcou essas audiências para mim em Brasília e me acompanhou em todas as audiências lá. Aí, até o colega vereador Neuri, também pode confirmar, aí nós jantamos junto com o deputado Dirceu, onde ele se colocou à disposição de atender às demandas do nosso município. Mas também, ele se colocou à disposição de atender à demanda do Hospital Comunitário de Sarandí, que passa por sérias dificuldades financeiras, e a gente sabe que o nosso primeiro socorro é o Hospital Comunitário de Sarandí. E de lá, a gente segue mais para adiante. O que eu protocolei? Estão aqui os protocolos, são 14 protocolos de pedido de recurso, que eu protocolei em Brasília. um deles foi junto à bancada gaúcha do seu coordenador, o deputado Giovanni Scherini, que a gente reivindicou juntamente com os colegas vereadores. E também nós protocolamos, eu protocolei esse mesmo ofício junto ao senador Luiz Carlos Reins, que também intermediasse junto ao DENIT o desfecho para que o trevo do beira-campo saísse do papel. Porque nós precisamos muito disso. Não é para indicar o município, mas é para oferecer segurança para as pessoas que ali transitam. É para oferecer segurança para aquelas pessoas que vão acessar o nosso município, que vai ter um indicador do município, mas, acima de tudo, ele vai oferecer segurança. É isso que nós precisamos. Então, eu disse lá no gabinete do senador Luiz Carlos Reins, que nós não precisamos de mostrar uma placa indicativa que diga onde é Nova Boa Vista. Mas nós precisamos esse trevo para que nos ofereça segurança para as pessoas do nosso município e para as pessoas que vêm nos visitar. Também solicitei um pedido de recurso para a pavimentação no senador Reins, também para calçamento, para a pavimentação de calçamento no deputado Santini, onde também nós sentamos juntamente com o prefeito e nós colocamos a disponibilidade em que o deputado pode nos oferecer. a gente sabe que ele é suplente e ele assumiu no lugar do titular que é o Antônio Covate, o Luiz Antônio Covate Filho. Então, o Luiz Antônio detém em torno de 70% das demandas das emendas e só sobra 30% para o deputado Santini. Mas, eu tenho também o deputado Dirceu, que tem um acesso muito grande em Brasília, onde ele me acompanhou e nós protocolamos um pedido de um micro-ônibus para o transporte dos alunos da APAI em Sarandí para o nosso município, que nós protocolamos direto no Ministério da Ação Social e Cidadania, que é lá no Ministro Osmar Terra. Protocolamos esse ofício e o deputado Dirceu disse agora, vocês deixam comigo, que de agora em diante é comigo. E acredito que Nova Boa Vista, eu sou muito confiante, acredito que Nova Boa Vista vai ser premiado e vai ser agraciado com esse ônibus para o transporte dos alunos da APAI. que não é nada mais que nada menos o valor diz assim o secretário de Junto do Osmar Terra que aproximadamente em torno de 300 mil reais. O deputado Santini também aonde ele diz que provavelmente ele vai conseguir destinar o recurso de emenda parlamentar para a saúde a da qual onde ele tem uma maior disponibilidade através da bancada gaúcha e também eu solicitei para a pavimentação também do deputado Santini onde nós protocolamos visitamos vários deputados só que de concreto mesmo a gente tem que esperar mês de fevereiro mês de fevereiro agora são feitas as emendas são destinadas as emendas eles dizem as emendas guarda-chuva que é onde eles destinam para quais são os setores que eles vão definir mas definido mesmo vai ser só em fevereiro aonde eles vão fazer o empenho porque este ano ainda eles conseguem fazer as indicações mas tem que ser empenhado até no máximo março do ano que vem porque o ano que vem é um ano eleitoral e tem prazo para ser licitado e tem prazo para ser executada essa obra então fica meu coloquei nos meios de comunicações que eu sou muito grato aos deputados que me acompanharam aos deputados que me acompanharam nas minhas reivindicações mas acima de tudo eu sou grato eu sou grato a comunidade de Nova Boa Vista que me deram o poder para ser o representante de vocês então é a vocês com vocês que eu quero dividir essa minha oportunidade de poder estar lá defendendo o meu município município que eu gosto de Nova Boa Vista por isso eu sempre estou na luta defendendo os interesses do nosso município e sempre convido pessoal da juventude que participe que se enganjem na política porque o nosso tempo está passando e o município vai ficar na mão de vocês jovens e é através disso que eu deixo essa mensagem então era o que eu tinha para hoje meu muito obrigado concedo a palavra ao vereador Kleber Badim então meu boa noite a todos em especial a comunidade da linha Caúna queria cumprimentar o presidente da casa André colegas vereadores assessor Michael Jefferson pessoal da mesa de são também queria cumprimentar o presidente Irone ex-prefeita Sandra também o ex-vereador nosso amigo o Zeno Marli que também suplente o presidente de uma das igrejas ali o seu Volni né nossa prefeita em exercício também está presente Vanilde né mas em especial a comunidade aí da aqui da linha Caúna né eu queria mais uma vez presidente parabenizar pela iniciativa né de trazer as sessões aqui pro interior né eu acho que interessante a comunidade se fazer presente isso é muito importante né pra vocês ver um pouquinho do trabalho que a gente faz como é uma sessão né e também fazer a cobrança que vocês necessitam pra comunidade também queria aqui agradecer os votos que eu recebi nessa comunidade nos dois pleitos eleitorais que eu que eu fui vereador né então a gente fica agradecido né e sempre que necessitar a gente quer colaborar né essa comunidade aí que a gente sempre vem prestigiar vem ajudar aí nas festas né quando tem alguma algum serviço aí a gente também tá sempre disposto a trabalhar né então a gente é muito bem recebido nessa comunidade e a gente agradece muito queria aqui inicialmente comentar que foi aberta as inscrições né para interessados e que queriam participar do processo de aquisição de terrenos vagos né do loteamento bem morar né que as inscrições estão sendo feitas junto à prefeitura municipal lá com o Franklin né até o dia 14 de novembro né destacando que inicialmente tem cinco terrenos disponíveis né que serão repassados conforme o edital né com o processo do edital e que está sendo também desmembrado uma área de para mais doze terrenos né que posteriormente também vai ser feito a mesma o mesmo sistema de inscrição também o edital né para depois repassar também esses terrenos para essas pessoas que se interessam em ter a sua casa própria né então a gente pede que vão tirar as suas dúvidas junto à prefeitura com o Éder também que está a par dessa situação né então quem não tem sua casa própria que queira se inscrever para de repente conseguir um terreno junto ao loteamento bem morar que faça a sua inscrição né outro assunto que eu queria destacar aqui é o início da 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 pavimentação asfáltica né para o interior dizer que 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 esse sonho né acredito é um sonho de levar asfalto o calçamento para o nosso interior está saindo do papel né então a gente pediu os dados né que serão construídos asfaltados um total de 17.400 metros quadrados de pavimentação asfáltica né um total de 2,78 quilômetros né onde foi dado o início aí no trecho ali do trevinho do cemitério em direção a linha comprida linha comprida caúna né então posteriormente será feito via linha alajado boa vista e logo após é do cemitério a linha quino cachoeirinha né linha quino cachoeirinha então esse projeto é um projeto que foi muito debatido dentro da nossa nossa sessão né onde era um projeto de 5 milhões né eu eu acredito que espero que esse projeto retorne né em Brasília pra amanhã ou depois né a gente buscar mais um milhão ou dois milhões ou três milhões pra gente fazer uma continuidade pro interior né porque nunca teve via via governo um um projeto né um dinheiro que a gente poderia usar pra pavimentação pro interior então eu espero que esse um milhão né então em torno de 2,78 quilômetros né vai ser muito bem utilizado aí pro nosso interior de repente é vai segurar um pouco mais também o nosso o nosso o nosso morador lá do interior né pra não sair da sua da sua residência vai trazer um conforto maior também acredito eu né e eu acredito que o ano que vem já é eleição então o próximo gestor que entrar vai ter um compromisso muito grande de continuar né que a gente sempre dizia se cada prefeito lá do começo tivesse feito um quilômetro de asfalto de calçamento pro interior hoje a gente tinha praticamente toda todo o nosso interior pronto né mas então acho que foi dado um passo importante e acho que vai ficar no compromisso dos próximos gestores continuar né também queria comunicar comunicar aqui que as duas novas ambulâncias aí estão em processo de transformação né e que aí nos próximos dias aí também já estarão em benefício a nossa população destacar aqui também a gente que foi a Brasília né comunicar que o acesso aí a linha Mirim que também é uma emenda do deputado do deputado Alceu Moreira assim como dos pavilhões da linha Cacheirinha e linha Peral né que é a emenda do do Covate né a gente até foi no a gente foi atrás pra pra ver da liberação desses desse desse dinheiro porque o governo não está pagando né então a gente tentou ir atrás mas está travado a gente espera que que o governo pague logo pra iniciar essas obras também mas infelizmente o que é obras o governo está tentando segurar o que é máquina eles estão pagando então a gente espera que nos próximos dias né o governo pague né a Caixa libere pra dar início a essas obras também eu queria destacar aqui também é um outro assunto aí que a gente está sendo bastante cobrado não é só os vereadores mas também é a administração pública né é sobre um incentivo a mais aí pra nossas escolinhas né então hoje mais uma vez estive presente junto a secretária Carla né então é vai ser feito o termo de parceria né que a ideia é trazer junto ao nosso município o polo da Chapecoense né eu acho que isso é fundamental a gente que é de esportista e está todo dia aí tentando praticar esporte eu acho que isso é importante então esse termo de parceria a gente acredita que nos próximos dias já está pronto né pra trazer pros nossos alunos aí um 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 pouco a mais pra eles né um pouco mais de experiência pra eles poderem desfrutar e aprender um pouco mais dentro de campo né o futebol até outras modalidades né mas o principal é o futebol pois o nosso município né sempre foi foi destaque aí na região né então a gente precisa que desde lá de baixo nossos os nossos nossos pequenos aprendam a a jogar futebol de uma maneira boa e o que mais interessa também é a parte educacional né isso que é interessante também é outro assunto é respeito que também bastante cobrado aqui na no plenário né é sobre as lixeiras do nosso município né que estão bastante defasadas então dizer que já foram adquirida adquiridos dez novos containers né e vão ser distribuídos aí em locais onde juntam um pouco mais de lixo né então foi adquirido dez containers né e também coloquei que de dessas lixeiras usadas né tem bastante lixeiras quebradas pra tentar substituir ou tentar dar uma reformada nos nos pedestais né que que estão muitos estão caídos e coisa então também ficou de refazer essa parte então eu acho que vem a a higiene do município com certeza é fundamental nessa parte do lixo né eu queria aqui também parabenizar né a passagem do dia do professor queria convidar a população pra prestigiar aí a grande final do 18º campeonato de veteranos né que será lá na sede do gauchinho entre gauchinho e piranga né no sábado agora também pedir pra população prestigiar aí o 22º campeonato de futsal né que está em andamento está chegando aí quase na reta final e destacar aqui também que hoje está sendo realizada a reunião do 27º campeonato de futebol de campo aí do nosso município então mais um campeonato que irá se iniciar logo aí na frente peço um minuto presidente só pra comentar um pouquinho aí da viagem à Brasília né onde a gente foi junto ao prefeito e colega Martinas como ele colocou e Neuri então como ele colocou a gente foi lá visitou todos os gabinetes levou o abraço dos colegas vereadores né cobrou também o que está sendo encaminhado pelos colegas vereadores né e a gente também levou as nossas reivindicações os nossos pedidos mas como o Martinas colocou né que a destinação vai ser a partir do ano que vem né mas algo que deixou a gente feliz lá né que a gente teve presente no na votação no Senado né que o Senado aprovou aprovou o leilão aí do pré-sal né então esse rateio de verbas trará os cofres públicos claro que agora vai para a sanção presidencial antes mas eu acredito que com certeza vai passar né então trará aos cofres públicos do município um valor em torno de 868 mil reais né então conforme foi comentado 75% pago até dezembro e 25% em janeiro né única dúvida que todos tinham lá que ninguém sabia explicar é como é que esse dinheiro vai entrar em qual rubrica né como vai ser vai ser poder gastar ele então ficou essa dúvida lá mas eu acredito que esse valor né entrando para os cofres públicos né é muito bom e será bem será muito bem gasto né e outra outra questão de Brasília que estava uma briga feia lá que era entre os deputados né que era sobre as emendas de bancada né estavam estava bastante discutido né essa essa questão né eu até perguntei agora se alguém sabia dos colegas se foi 100% acertado entre eles porque eu acho que é até amanhã para eles definir mas o que a situação que nós recebemos lá é que eles iam gastar uma parte nos projetos que já tinham sido encaminhados ano passado os outros anos né e o restante cada deputado ia ganhar em torno de 7 milhões para gastar como eles quisessem nos seus municípios mas eu não tenho 100% de certeza que você fechou isso né Martinas mas a gente espera que que venha para o nosso município também né daí cabe cada vereador também cobrar o seu deputado né só para permitam a parte só para complementar é importante a colocação vereador só que 50% dessas emendas de bancada obrigatoriamente ela vai para a saúde e o restante eles a intenção deles é destinar novamente equipamentos máquinas mas também tem deputados que estão defendendo a questão daqueles municípios que não receberam máquinas e equipamentos na vez passada porque teve municípios que recebeu até 7 máquinas e teve muito município que não recebeu nada então essa é um dos grandes focos da discussão da bancada gaúcha lá obrigado exato obrigado pela colocação mas então é isso pessoal eu quero agradecer mais uma vez pela presença de vocês e quando precisar da minha ajuda a gente sempre vai estar colaborando muito obrigado concedo a palavra ao vereador Ildo Cover concedo a palavra ao vereador Luiz Desingrini concedo a palavra ao vereador Neuil Stagmaier senhor presidente nobres colegas vereadores também ressaltar aqui a presença do Rony e da Sandra Seben da Marli que é suplente ao Zeno como ex-vereador presença quero agradecer as duas diretorias dessa comunidade agradecer a cada um a cada um de vocês aqui presentes e dizer que antes de me ater a outros assuntos eu queria aqui dizer que pedi ao secretário de obras a recuperação das estradas que ligam da ponte aqui embaixo até na linha baraca como os travessões também de linha tijolo para linha baraca também também pedi a ele mais uma vez que interviesse rapidamente no sentido aqui da saída de Cauna para Cachoeirinha principalmente aí no Moro aí nas curvas do Milton Previat que se faz necessário urgente essa recuperação dessas estradas também dizer que pedi mais uma vez também ao prefeito e ao secretário de obras para que colocasse pedra brita na estrada que leva ao cemitério aqui da nossa comunidade então esses pedidos que eu fiz e reitero que sejam feitos logo essa recuperação e essa colocação de britas para o cemitério aqui dessa comunidade quero aqui agradecer também a Adriane que está voltando né a assumir um cargo como vereadora dizer que é muito importante essa noite aqui presidente e nós a tua ideia da vossa excelência aí em trazer as reuniões para o interior do nosso município para ver até aquilo que cada vereador representa e aquilo que cada um consegue fazer para dar melhor atendimento principalmente agora aqui as comunidades do interior eu fico muito agradecido aqui eu quero aqui agradecer de coração os votos que sempre recebi dessa comunidade nas eleições que eu pleiteei então fui muito bem sempre votado aqui e sempre vou fazer o possível para poder representar de modo eficiente de modo que acontento dessas duas comunidades desse pessoal que mora aqui e reside no interior que é Caúna eu posso dizer com toda tranquilidade que eu sou filho dessa terra e continuo sendo filho dessa terra quero agradecer aqui também a minha família que sempre me apoiou nessas andanças como candidato e como também como homem público dizer que tenho grandes amigos aqui de infância dizer que eu nasci aqui eu estudei aqui aos 12 anos aos 12 anos eu ingressei fui convidado para ingressar nos Geniais de Caúna no qual eu tenho muita saudade eu sou meio saudosista que por onde que os Geniais viajavam aí está meu mano erido e testemunha nós levávamos o nome de Caúna e nós fomos muito viajamos muito pelo Rio Grande pelo Santa Catarina e também pelo estado do Paraná então a gente sempre levou esse nome e tenho muito orgulho de ter feito parte desse grupo que deixou o nome para quem é mais velho e sabe disso também tenho por muito orgulho de olhar aqui para as pessoas já de mais idade e dizer que fiz parte do ouro verde de Caúna quanta saudade esse time né Pedro nós o Nade Bístico o Chicão que está lá assando os cachorros quentes junto com o Volni e o Adelar que está aí presente também e muitas pessoas sabem disso o Delezio que nós era não tínhamos muitas opções de divertimento então o futebol fazia parte da recriação nossa nos domingos aqui o ouro verde de Caúna dizer que casei nessa comunidade também e tive os filhos aqui também na Caúna então me sinto honrado aos 22 anos o Adelar é testemunha aos 22 anos chegava lá na casa interior do meu pai e o padre Urbano Maldaner e dizia gente Neuri eu tenho um cara jovem aí da comunidade católica que é o Adelar Chu vamos sentar vamos ver a possibilidade de construir um pavilhão em conjunto isto em 1980 nós temos todas as atas registradas aqui da construção desse pavilhão eu vou falar um pouquinho mais depois inclusive tem muita gente que não sabia que tinha no projeto original uma divisória para que se um dia não desse certo entre as duas comunidades se fecharia os católicos ficavam no lado de cá os evangelistas do lado de lá mas que na verdade foi tão bom foi tão bom o nosso relacionamento entre as duas comunidades e digo para vocês uma coisa nós fomos exemplo aqui em Caúna nós somos exemplo para muitas comunidades depois se agregar e fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui unidos juntos trabalhando pelo mesmo ideal pelo bem comum das duas comunidades nós temos exemplo como Vilarica nós temos exemplo como Atiaçu então eu fico muito satisfeito que nós tenhamos iniciado esse projeto dizer que aos 30 anos eu fui eleito o vereador mais votado da história de Caúna no tempo de Sarandi 1988 com 30 anos e fui o terceiro vereador mais votado de Sarandi depois então aos 34 anos essa comunidade me ajudou muito e eu fui eleito primeiro prefeito de Nova Boa Vista no qual eu tenho muita satisfação e tenho muito orgulho de ter compartilhado e aqui eu quero registrar alguns fatos da história da história de Nova Boa Vista quem é que poderia dizer alguns talvez se lembram da prosperidade que era o povoado principalmente o comércio aqui de Caúna que era muito maior do que Nova Boa Vista Boa Vista desculpe como Boa Vista era maior Caúna quem é que se lembra que tinha hotel em Caúna que coisa impressionante isso aqui passava o Sabadim o ônibus o trajeto era feito por Caúna por linha Vitória por Tamandaré porque não tinha 386 são histórias são fatos que a gente presenciou e tem saudade disso como eu disse em 1980 então teve início a construção do primeiro salão aqui da linha Caúna entre as duas comunidades e por fatalidade do tempo nós lembramos com tristeza que no dia 11 de setembro de 1989 o pavilhão foi destruído por um temporal que nós os mais velhos lembramos aí que ficou só o assoalho aqui esse parquê e por isso que inclusive está deteriorando porque ficou muito tempo exposto na chuva e mais uma vez a gente tinha sido vítima de um temporal e vítima de um sonho destruído que a comunidade tinha as duas comunidades tinham conseguido e lá fomos eu e o padre urbano Maldane eu era veeador de Serandim buscando recursos a nível de Brasil e aí nós conseguimos trazer a parte aqui que está construída do Fundem associação do Banco do Brasil que até lá tem o símbolo ainda caracterizando isso sem custo nenhum para as duas comunidades e em 1990 nós tivemos outra fatalidade do tempo onde que todos lembram também foi levada a ponte pelas águas do Rio Turvo e essa comunidade ficou isolada de mais comunidades como Linha Vitória e Alamulian Tamanaré e Viva Seca aí eu quero ressaltar rapidamente como tenho um pouquinho mais de tempo eu quero aqui dizer da minha participação como pessoa como político também nessa comunidade em 1989 como vereador de Sarandi eu ajudei a conseguir aqui a trazer água potável para a Cauna uma coisa que veio muito bem também através do Fundem em 1994 já prefeito eu trouxe o primeiro sinal para o interior do nosso município de televisão que é essa torre que tem aqui a RBS e a Globo em 1994 e essa torre ainda é do município e é usada hoje para transmitir o sinal de internet para o interior do nosso município aqui para Cauna e Javuticaba em 1995 eu consegui como prefeito juntamente com o prefeito de Carazinho a construção da ponte que mais uma vez trouxe então um novo alento para essa comunidade e as comunidades que necessitavam desse trajeto que eu citei já e também em 2003 aí sim também consegui a ampliação desse pavilhão que todo mundo sabe e até eu tive dez anos um processo muito pesado que eu respondi porque vocês sabem que como não tinha pessoa jurídica eu repassei para Mitra e eu fui condenado por causa disso mas graças a Deus eu consegui reverter para finalizar eu estamos em outra luta agora a nossa luta agora que me encaregaram o presidente Volni a diretoria da comunidade evangélica juntamente com a diretoria da comunidade católica a trabalhar para que nós conseguíssemos regularizar a situação desse ginásio para que nós pudéssemos receber recursos das emendas impositivas no caso dos vereadores que é nós temos aí esse ano já para nós realmente conseguir fazer um novo piso aqui então é uma luta muito difícil e muito complicada eu digo para vocês aqui estão os documentos em nosso país a burocracia é muito grande e conseguir já o CNPJ conseguir regulamentar o terreno está em nome da associação essa que nós criamos só falta o problema a verbal salão no INSS o que eles querem querem que o engenheiro assine em 1980 que esse pavião foi concluído querem que o engenheiro em 2003 assine o recebido da obra que esse pavião foi reformado foi ampliado em 2003 então nós estamos realmente lutando mas eu tenho certeza com a força das duas comunidades aqui e nós vamos buscar o entendimento jurídico para que nós possamos a gente não pode desistir cada alento é um sonho e cada sonho é uma esperança e a gente precisa conseguir que esse recurso realmente seja conseguido através das duas comunidades quero agradecer em nome das duas comunidades também aqui aos vereadores à Câmara de Vereadores a todos presentes e dizer que eu fico muito feliz em ser um filho dessa terra e eu sempre serei um defensor porque até hoje faço parte da comunidade evangélica como membro aqui mesmo morando em Nova Boa Vista e eu sempre vou lutar pelo melhor dessas duas comunidades e pelo povo de Cauna muito obrigado e até uma próxima oportunidade concedo a palavra ao vereador Jorge Bigman salve seus colegas vereadores presidente da casa pessoal da linha Cauna abraço especial a todos não vou citar o nome de todo mundo para não esquecer ninguém acho que é importante a gente ressaltar que todo mundo é importante na vida da comunidade na vida do município acho que quando você tem pessoas que valorizam o seu lugar que trabalham em prol da comunidade acho que é sempre importante a gente vir destacar trazer sessões enfim trocar ideias nas comunidades que são as comunidades que fazem em nosso município se desenvolver juntamente com o povo da cidade também então fica meu agradecimento a todos que estão aqui e o pessoal que não pode se fazer presente também por algum motivo acho que é sempre importante a gente destacar a importância de todo o cidadão no desenvolvimento do município como um todo saudade de modo especial aqui prefeita Vanilde em exercício Vanilde que sempre está presente nas sessões difícil faltar alguma pena que o prefeito não pode se fazer presente tantas vezes que nem você Vanilde acredito que ele até poderia ter feito um esforço e ter ficado aqui hoje também mas certamente algum compromisso muito mais importante do que acompanhar a sessão mas a gente está aí fazendo nossa parte não é Vanilde com certeza o trabalho que a gente realiza é sempre benefício de todo mundo de todo município especialmente a comunidade da linha Caúna que hoje a gente está aqui então na sessão queria inicialmente reforçar o pedido aqui que já venho fazendo algumas sessões anteriores que o próprio Neuri pediu questão da estrada que liga Caúna Caixeirinha especialmente aquele trecho ali no Milton Previati que está precário já faz tempo é interessante que se dê uma atenção especial para aquele trecho ali que realmente é difícil de trafegabilidade acredito até que o transporte escolar passe todos os dias nesse trajeto também então a importância que você tem de a gente ter estrada em boas condições para que a gente possa levar as crianças que a gente tem uma responsabilidade muito grande nas mãos então pedir para que a Vanilda até de repente possa agilizar essa questão aí para que se faça a recuperação desse trecho seria importante quanto a questão do recolhimento do lixo acho que é importante vejo que no município de Itamandarese não me falha a memória faça o recolhimento do lixo no interior também uma vez por mês acho que seria interessante o nosso município avaliar essa questão também porque no interior tanto quanto na cidade o pessoal também produz lixo e é necessário que seja feito esse recolhimento de repente vem a possibilidade de se fazer uma vez por mês uma vez cada dois meses ou se é uma questão de sentar e se conversar acho que seria interessante ver e resolver essa questão também porque se não me falha a memória aqui em Nova Bavista é feito o recolhimento do interior uma vez por ano só então importante que se reveja essa questão para melhorar a questão do nosso interior também então a gente tem que começar de valorizar mais importância também ao interior em relação a algumas situações tanto quanto é feito na cidade também então uma reivindicação que eu faço aqui quanto a questão do recolhimento do lixo pedir mais uma vez também que estão em providências que estão na ponte que liga o maniador na linha Fritz tem problemas que as cabeceiras estão caindo e cada vez a água está comendo mais eu passo de ônibus lá todo dia vejo que aquela está se tornando perigosa acho que seria importante que se resolvesse aquela questão antes que aconteça algo de pior então são situações emergenciais que tem que ser resolvidas e acredito que também nos próximos dias se tome providências em relação a isso todo mundo presta contas de viagem enfim vou prestar contas também eu fiz muito poucas viagens esse ano em busca de recursos até pela pela situação enfim que se encontra tanto a questão do país quanto fomos a Porto Alegre essa semana juntamente com o presidente da Câmara até para ver da possibilidade de a gente conseguir de alguma forma que os nossos deputados estaduais possam intervir em alguma coisa sobre algum recurso em Brasília para que possa ser investido no nosso município tivemos uma conversa muito boa com o Preto como a gente sempre tem uma relação muito boa a gente acompanhou alguns pleitos na Secretaria da Agricultura também então para deixar bem claro para todo mundo da maneira que a gente trabalha e o porquê que a gente usa o recurso público às vezes para se deslocar a Porto Alegre enfim que é com a finalidade em prol do bem do nosso município então só para esclarecer a todos se forem no portal transparência buscar lá que vai ter o vereador Tchode com os seus gastos então vocês vão saber já que é em função de recursos que a gente foi atrás para que sejam destinados aqui para o nosso município quanto ao projeto 89 sobre a concessão de equipamento empréstimo de equipamento seria do pintador móvel que a gente tem eu queria só esclarecer aqui que se esse equipamento no caso for emprestado para para o município vizinho a gente teria que ter pelo menos algum alguma coisa em troca teria que ter uma contrapartida entende-se se você vai estar emprestando alguma coisa certamente você teria que ter algo de contrapartida do outro município também para que a gente possa utilizar mas como a ideia de fazer o empréstimo a concessão por alguns meses desse britador móvel para Novo Barreiro sugiro que seja ocupado aqui em nosso município já que ele está funcionando e se ele vai ser emprestado é sinal que ele tem condições de trabalhar aqui em nosso município então seria importantíssimo que se utilizasse esse britador móvel e colocasse então fazer as britas aqui em nosso município ao invés de emprestar é uma posição que eu tenho só queria esclarecer para todos então sobre a questão do projeto 89 no mais queria agradecer a todos e dizer que a gente está à disposição quando alguém precisar de alguma coisa dentro daquilo que a gente pode contribuir a gente está aí para colaborar com a comunidade enfim com o município como um todo seria o que tinha para hoje muito obrigado concedo a palavra a vereadora Adriana Wolfard minha saudação ao presidente André Barr ao assessor jurídico doutor Michael ao agente Jefferson aos colegas vereadores e ao senhor Rony e a dona Sandra Seben de Tamandaré a nossa prefeita em exercício dona Vanilde e os presentes nesta comunidade da linha Cauna primeiramente quero agradecer os votos recebidos na última eleição quero agradecer ao vereador Sandro Simon por mais esses 30 dias cedidos para fazer os meus pedidos quero também fazer um pedido ao chefe de obras o prefeito a prefeita em exercício para que seja ensaibrada a estrada da linha Ian em direção a saída chapada e também a linha chave travessão cachoeirinha que seja largada a estrada em frente a propriedade do senhor Leandro Dalsin que é uma curva fechada estreita e pouca visibilidade que seja feito o desgalhamento e arroçada à beira desta estrada quero também convidar a todos para participar do chá da liga feminina do combate ao câncer de Nova Boa Vista no dia 26 de outubro sábado no ginásio padre urbano Maldaner que é um evento muito importante no município de Nova Boa Vista que auxilia as pessoas nos momentos de necessidade era isso que eu tenho para hoje meu muito obrigado passa a presidente dos trabalhos ao vice-presidente da mesa vereador ídolo José Fritz para pronunciar-me assuma a direção dos trabalhos e de imediato passa a palavra ao vereador Chola boa noite a todos primeiramente quero saudar o presidente dessa casa ídolo José Fritz assessor jurídico maico assessor legislativo Jefferson nobre prefeito em exercício Vanilde nobre nobre secretária da nossa casa desculpa o Deleuze meu eterno vereador secretário nosso PP de Nova Boa Vista prefeito ex-prefeito ex-prefeita o Rony a Sandra presidente da Câmara Rony o Zeno presidente nosso ex-vereador de Nova Boa Vista presidente da comunidade o Edson Volni Adriana seja bem-vinda mais uma vez a nossa casa com certeza você sempre fez um belo trabalho em todas as vindas aqui nessa casa o nosso vereador Mirim o Eduardo que se faz presente aqui parabéns Eduardo está sempre junto com nós a nossa suplente Marli também que se faz presente muito obrigado e a minha colega de prefeitura Eva parabéns bom primeiramente quero agradecer toda a população aqui da minha caúna por ter vindo nessa sessão também quero agradecer a votação que eu fiz aqui nessa casa na sessão que me deu o direito a se tornar vereador pela primeira vez aqui nesse município município esse que eu luto desde início desde criança desde a época da emancipação por isso estou aqui batalhando cada vez mais para crescer esse município eu fiz um levantamento na nossa câmara aqui de 2017 até 2020 só 2020 ainda não está em dia apapelado como vocês todos sabem que faz parte da política vereador tem dentro do orçamento do município 7% mas nós os ex-vereadores as ex-câmaras municipais de vereadores aqui na Alboa Vista sempre tiveram uma porcentagem meio abaixo nós nessa casa relativa de 2017 a 2020 tivemos os seguintes valores nós repassaram em 2017 889 534 mil reais num total de 3,65% do ano 2018 889 com 374 com 68 uma porcentagem de 4 com 12 e no ano 2019 nós tínhamos direito a 1 milhão e 1 milhão e 03 reais com 521 reais foram passados 540 mil reais só que nós deixamos nesses 3 anos em recursos próprios que seria de nós de nós vereadores onde é que nós podíamos utilizar em aumentar salários viagens etc 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 sobrou no caixa da prefeitura municipal 1 milhão 393 mil 611 reais esse recurso muitas vezes que vocês vão lá é patrola é exames é educação é assistência social e nós vereadores se não aprovamos um projeto aqui não aprovamos não sei o que aqui somos taxados muitas vezes vocês sabem que vereador não faz nada vereador não serve para nada vereador não sei mais o que está aqui está aqui eu gosto de trabalhar números eu gosto de mostrar para a população como é que se trabalha com os pés no chão sabendo que o município tem que andar não é uma administração que nós vamos quebrar o município é uma administração que é séria e honesta e sem falar para vocês tudo que nós buscamos de recursos quando vocês votaram no vosso vereador vocês não queriam saber se o vereador é situação ou posição vocês votaram no vereador para trabalhar para o município crescer isso nós estamos fazendo isso nós estamos fazendo com o melhor orgulho eu não quero saber se eu sou situação ou posição eu quero saber se o município crescer cada vez mais o dia que nós sairmos aqui como legisladores vocês podem ter certeza o Eduardo um guri novo aqui começou a nossa Câmara Mirim ele vai ser orgulhado de nós e eu com certeza Eduardo se você entrar nessa vida política séria honesta e com caráter eu vou te dar os parabéns porque nós somos aqui para trabalhar em prol do desenvolvimento do Nova Boa Vista seja aqui seja em Porto Alegre seja em Brasília onde é que for você tem que trabalhar pensando no desenvolvimento e com seriedade não adianta nós vir aqui prometer 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 e não fazer nada muitas vezes os trabalhos que a população pede para nós nós passamos para os secretários passamos para os prefeitos e não acontece não pode o vereador é a voz do povo e o povo tem o direito o dever a obrigação de cobrar o vereador cobrar o prefeito cobrar o secretário cobrar todo mundo quem coloca nós nessa cadeira são vocês e quem tira nós aqui dentro são vocês nós não estamos aqui para receber nós estamos aqui para trabalhar se não é para vir aqui cruzar o braço não pode eu acho que vocês ano que vem tem tudo na mão para vocês pensar muito bem do futuro administrador de Nova Boa Vista para os futuros administradores da nossa Câmara Municipal de Vereadores para vocês ver a melhor proposta proposta realmente que vê para o município crescer por isso essa minha colocação em todas as casas que eu fui não é votar no ah porque não sei o que não tem que votar na proposta e eu por isso eu dou os parabéns para o vereador pena na sessão lá em Nova Boa Vista que ele deu um tapa de luva em todos nós e agora eu peço para vocês pensar nos últimos três mandatos de Vereadores qual foi o vereador que vocês votaram qual foi o projeto que ele levou para a Câmara para o município qual foi o recurso que ele foi buscar tem que pensar porque não adianta colocar só por colocar não porque nós estamos pagando pato mesma coisa acontece no Brasil mesma coisa acontece em Porto Alegre o nosso grande está porque maus administradores e não adianta culpar é nós que votamos eles não caem de paraquedas lá é nós que votamos por isso temos que colocar pessoas sérias honestas com caráter pessoas com pensamento e com visão para o município crescer cada vez mais o estado e o Brasil quero também convocar a população pro chá da liga um evento muito importante aqui em Nova Boa Vista só sabe quem passou quem passou por esse episódio quem tem câncer um familiar você só se esperta quando bate na porta por isso nós temos que estar muito bem preparados e ajudar essas pessoas que estão passando essa cidade hoje por isso convoco vocês a participar essa aula da tarde aqui no nosso ginásio de esportes padrubano também a final do campeonato municipal de veteranos após lá no manhador baixo gauchinho piranga também vereadora prefeita Vanildes exercício fica aqui muitas vezes no meu protesto pedi trabalhos até o momento não foi realizado vou cobrar vocês podem ter certeza não tem e vou falar mais uma coisa que no dia eu vou começar a levar nas redes sociais os trabalhos que o pessoal pedir e não for feito eu vou levar nas redes sociais e você sabe que as redes sociais hoje abrange o mundo nós estamos aqui na frente representando o povo e se vocês não escutam nós vamos estar nas redes sociais e as redes sociais é o que transforma o Brasil Clair Justin pediu faz um mês a draga para arrancar árvores eucaliptos para construir nova pocilga e construir um galpão até o momento nada aqui também na minha frente aqui o seu fardo não sei se foi feito o trabalho até o momento não foi feito né aí ó como é que nós viemos aqui queremos asfalto um pederior queremos não sei mais o que para o interior e o trabalho do agricultor não se faz não adianta não adianta varia e botar embaixo do tapete não dá não dá me desculpe quero também fazer agora mais dois minutos meu nobre presidente eu gosto de polêmica agora vou botar polêmica meus vereadores e meu prefeito meus secretários vamos extinguir os cargos vou apresentar um projeto na Câmara Municipal de Vereadores extinguir as diárias e vai eu vou botar a votação extinguir as diárias dos cargos diretivos prefeito vice-prefeito vereadores e secretários só vão ganhar o ressarcimento se você viajou você trouxe a notinha vai ganhar só o ressarcimento é um bem muito boa coisa que acontece que nós vamos fazer é recurso que vai sobrar no caixa muitas vezes para pagar uma consulta para pagar um exame para pagar uma patrola para pagar uma uma reta escavadeira para fazer um trabalho e é dinheiro público é dinheiro público e nós como gestores temos que dar exemplos e esse projeto vou apresentar na próxima sessão aqui na nova Boa Vista e eu quero ver se não vai ser aprovado esse vai ser meu meu projeto mais uma vez também escutei muita reclamação dos nossos agricultores sobre as licenças ambientais que ano passado veio um projeto de última hora e o projeto uma falta nossa isso uma falta não adianta nós querer dizer que não foi um erro nosso vereadores aprovamos mas nós temos como reverter esse projeto a minha recomendação espero que passe que vai lá ir e transforma o projeto em lei e volta para ajudar nossos agricultores aqui na nova Boa Vista sobre as licenças ambientais dos nossos chiqueiros das estravarias que é muito importante espero que seja olhado com carinho isso aí porque eu vou cobrar quero também informar sobre os recursos que o vereador Tchola trouxe mas não foi só o vereador quem votou em mim a população nova vista que trouxe eu tive a frente 100 mil reais para a saúde 2016 e 2017 covate filho exames e consultas 250 mil ampliação e reforma de ginásio cachorinha covate está aí para sair o dinheiro um caro novo para a imater uma ambulância juntamente com a senadora Anamélia Lemos e a chefe do gabinete bonina que hoje fica muito fácil você falar via whatsapp você tem que saber utilizar as ferramentas que temos hoje não precisa mais com a sd casa para conversar com assessores deputados e senadores termo de recuperação técnico daia nosso asfalto onde a prefeitura pode fazer consertos fazer reparos etc no nosso asfalto dois postos artesanos um na linha furine um na linha cachoeirinha que está lá já está assinado o termo de recuperação e só falta agora sair no diário oficial e vir para a liberação para fazer as perfurações SUSAF para nossas empresas nossas agroindúrcias aqui em Nova Boa Vista empresas familiares que trabalham com alimentação que já está aí certo SUSAF estou pleiteando também o CISPOA para Nova Boa Vista onde já foi o plano de trabalho quero agradecer ao prefeito municipal por aderir e assinar o CISPOA só falta sair no diário oficial também o que eu tinha para hoje muito obrigado e boa semana a todos convido o vereador Tchola para que reassuma a direção dos trabalhos da mesa agradeço o vereador e do Gilé Fritz por termos substituído e darmos prosseguimento aos trabalhos passamos para a quarta fase da sessão ordem do dia discussão e votação dos projetos da lei recebido do poder executivo solicito agentes do ativo Jefferson para que faça a leitura do projeto e o assessor jurídico para emitir o parecer com os aspectos técnicos e jurídicos projeto de lei 085-2019 só um momento pessoal tem os projetos de lei na frente aí nas cadeiras vocês podem pegar e acompanhar como é que tramita um projeto de lei na Câmara Municipal de Vereadores aqui nas cadeiras pode fazer uso sem problema nenhum muito obrigado projeto de lei municipal número 85 de 2019 autoriza o poder executivo a contratar em caráter emergencial um farmacêutico e da outras providências justificativa excelentíssimo presidente nobres vereadores municipais apresentamos um incluso projeto de lei a fim de que seja analisado e aprovado pelos ilustres representantes desta casa legislativa trata-se de contratação de um farmacêutico de forma emergencial e temporária para substituir a servidora efetiva que entrará em licença maternidade considerando que não houve inscritos no processo seletivo número 5 de 2019 conforme despacho em anexo no nosso entendimento não há necessidade de cálculo de impacto financeiro pois trata-se de contratação e substituição a servidora do quadro efetivo que entrará em licença maternidade com recursos do RPPS mesmo assim segue-o em anexo tendo em vista que a licença maternidade da servidora efetiva poderá ocorrer em data aproximada a partir do início de novembro então o valor estimado com a contratação para o exercício de 2019 será de 5.505 reais e 50 centavos e para o exercício de 2020 será de 12.705 reais sendo o total de 18.210 reais e 50 centavos assim por ser um assunto de pleno conhecimento dos integrantes desta colenda casa solicitamos a análise do projeto e a sua consequente aprovação em regime de urgência desde já continua seu inteiro dispor Daniel Taliemer prefeito municipal então pelo presente projeto de lei o município pretende a contratação emergencial de um farmacêutico a iniciativa dos projetos de lei de contratação é exclusiva do prefeito municipal com o seu antedispositivo da lei orgânica e pode sofrer emendas dos novos vereadores contanto que não descaracterizem o projeto original as contratações emergenciais vêm dispostas nos artigos 37 seguintes da constituição federal no artigo 60 da lei orgânica municipal e da lei 8.745 de 1993 a contratação como se visualiza pela justificativa se dá em face do afastamento da titular que se encontra em licença maternidade o projeto já se encontrava em tramitação desde a última sessão e estava com falta de algumas documentações que advieram hoje e o projeto se tornou apto a ser incluso na presente sessão a contratação entendo que se enquadra nos requisitos de excepcional teresse público o que é um pouco diferente do que nós aprovamos lá em setembro do qual foi realizado os processos seletivos foi a questão de não terem havido os interessados tanto do concurso público que estava em vigor quanto de dois processos seletivos que advieram cópias é motivo pelo qual foi reencaminhado esse projeto de lei com carga horária reduzida de 20 horas semanais e com um valor de remuneração um pouco diferenciado um pouco acima da proporcionalidade visando então a busca por esses profissionais que o município não está conseguindo a gente sabe que a dispensação de remédios é necessária e obrigatória é possível somente para o profissional da farmácia farmacêutico não pode ser entregue remédios por outros profissionais então o município precisa desse profissional para poder distribuir os remédios para a população então é por esse motivo então que é possível em caráter excepcional realizar a contratação conforme já conversamos nas comissões é com um padrão de vencimento diferenciado e também com cargo horário com pareceres favoráveis das comissões permanentes em discussão os pareceres são favoráveis só só uma pergunta eu vejo eu vi aqui na justificativa que diz que não há necessidade de que seja encaminhado o impacto financeiro mas conferindo aqui eu vi que o doutor Michael acho que pediu o impacto financeiro a câmara pediu porque ele muda o coeficiente e ele muda o valor da substituição desse funcionário que está em licença médica por não encontrar nenhum profissional aí teve que mudar o coeficiente e o valor de salário daí por isso se faz necessário também do impacto financeiro só queria pedir que de repente fosse enviado lá no poder executivo onde ajustando o projeto dizendo que não há necessidade que seja enviado o impacto financeiro mas que seja importante que fosse enviado sim só para complementar Martinácio a questão dos impactos financeiros é uma questão que a gente já vem discutindo há vários anos a necessidade de encaminhamento pelo poder executivo nos projetos de contratação porque se o município vai contratar alguém mesmo que essas despesas já estejam previstas no orçamento isso não quer dizer que elas vão se realizar e se o município faz a contratação vai ter uma disposição de recursos vai pagar esses profissionais então vai ter essa diferença de valores mas na justificativa mesmo constando que não haveria encaminhamento de impacto eles fazem menção aos valores que seriam aumentados então ele serviria por similitude como impacto financeiro em discussão os pareceres são favoráveis em votação os vereadores que aprovam o projeto de lei 085-2019 permaneçam como estão ou que discordam manifestam se colocando em pé aprovado por unanimidade solicito agente relativo Jefferson para que faça leitura do projeto e assessor jurídico para emitir o parecer quanto os aspectos técnicos e jurídicos projeto de lei 087-2019 projeto de lei municipal número 87-2019 institui como política pública municipal o programa educacional de resistência às drogas e à violência proERD justificativo excelentíssimo presidente nobres vereadores municipais apresentamos o incluso projeto de lei a fim de que mereça apreciação análise e aprovação dos integrantes desta colenda casa legislativa diante do crescente poder de atração das drogas que ilude e engana nossas crianças jovens e adultos a administração municipal se propõe a reconhecer como política pública de prevenção além de combater a violência o PROERD tem por objetivo ampliar a integração entre a polícia e a comunidade pautada no respeito disciplina e no convívio saudável com a sociedade a ação ficaria vinculada à Secretaria Municipal de Educação com a finalidade de promover nas escolas e na comunidade ações voltadas ao uso indevido de drogas a promoção da cidadania e a disseminação da cultura da paz assim o programa como já realizado em anos anteriores será executado pela brigada militar em pareceria com o município cabendo à Secretaria Municipal da Educação a adequação das atividades na escola e os critérios de funcionamento buscando o melhor desempenho e aprendizado dos alunos enfim o PROERD é realizado nas escolas e trabalha com noções de cidadania prevenção ou redução do uso de drogas e da violência entre crianças e adolescentes os pais também recebem orientações em reuniões e palestras representando um esforço cooperativo entre escolas pais e polícia militar no Rio Grande do Sul ele é desenvolvido desde 1998 a ação é baseada no programa americano chamado DARE são estas as razões que justificam a apresentação do presente projeto de lei que pelo grande alcance social que represente contamos com o apoio de vossas senhorias na sua análise e unânime aprovação atenciosamente Daniel Taliemer prefeito municipal então pelo presente projeto de lei o município pretende a instituição de política pública municipal do programa educacional da resistência às drogas e à violência a iniciativa do presente projeto de lei é exclusiva do prefeito municipal com sua antedisposição da lei orgânica do município e os vereadores podem propor emendas contanto que tais emendas não descaracterizem o projeto original o projeto vai ser realizado em conjunto com a brigada militar e vai compreender palestras e outras ações juntamente com a Secretaria Municipal de Educação com alunos jovens enfim adolescentes para combate então as drogas e a violência com relação a legalidade lógica e gramática então tem a considerar que o presente projeto é constitucional elaborado dentro da técnica legislativa com pareceres favoráveis das comissões permanentes em discussão os pareceres são favoráveis em votação os vereadores que aprovam o projeto de lei 087 de 2019 permanecem como estão os que discordam manifestam se colocando em pé aprovado por unanimidade solicito o agente legislativo Jefferson para que faça a leitura do projeto e o assessor jurídico para emitir o parecer com os aspectos técnicos e jurídicos projeto de lei 088 de 2019 projeto de lei municipal número 88 de 2019 abre créditos suplementares no orçamento do município indica recursos e dá outras providências justificativa excelentíssimo presidente e nobres vereadores municipais apresentamos o incluso projeto de lei a fim de que mereça análise e aprovação dos integrantes desta colenda casa legislativa trata-se de proposição que visa adequar o orçamento municipal a fim de que possamos atender a demanda nas secretarias municipais o projeto visa adequar dotações na secretaria municipal de obras referente a serviços de terceiros no projeto atividade da manutenção do lixo e na secretaria municipal de educação cultura e desporto a suplementação em material de consumo no projeto atividade da manutenção da cultura e manutenção de ginásios bem como em serviços de terceiros na manutenção do transporte escolar da pré-escola ademais como se pode observar o projeto de lei demonstra claramente em quais dotações se faz necessária a suplementação e em quais dotações será procedida a redução de verbas sendo suplementações pontuais visando dar normal andamento aos trabalhos municipais certos de contar com vossa compreensão e colaboração nos colocamos ao seu inteiro dispor renovando votos de estima e apreço Daniel Talheimer prefeito municipal pelo presente projeto de lei o poder executivo pretende abertura de créditos suplementares no orçamento do município em diversas secretarias municipais a iniciativa dos projetos de lei de suplementação de recursos é exclusiva do prefeito municipal consoante disposição da lei orgânica e podem sofrer emendas por parte dos vereadores contanto que tais emendas não descaracterizam o projeto original só para explicar um pouquinho para vocês os créditos suplementares e especiais servem para adotar o orçamento do município que é aprovado de um ano para o outro de recursos que as vezes são insuficientes para bancar algum tipo de ação que o município pretende fazer nesse caso é um crédito suplementar em que existe já a dotação orçamentária para pagamento de determinada despesa mas os recursos que foram previstos lá no ano passado foram insuficientes então está suplementando os recursos nessas secretarias para poder fazer os pagamentos que o município precisa até o final do ano os créditos eles são previstos na constituição federal no artigo 167 na lei federal 4.220 de 64 e na lei na lei orgânica do município com relação a legalidade lógica e gramática então tem a considerar que o projeto é constitucional elaborado dentro da técnica legislativa com pareceres favoráveis das comissões permanentes em discussão os pareceres são favoráveis em votação os vereadores que aprovam o projeto de lei 088 de 2019 permanecem como estão o que discorde manifestam se colocando em pé aprovado por unanimidade solicito o agente legislativo Jefferson para que faça a leitura do projeto e o assessor jurídico para emitir o parecer com os aspectos técnicos jurídicos de 2019 projeto de lei municipal número 89 de 2019 autoriza o município de Nova Boa Vista a realizar a concessão de uso de equipamento a pessoa jurídica de direito público interno a título precário e por prazo determinado e da outras providências justificativa do projeto de lei número 89 senhor presidente nobres vereadores municipais conforme é do conhecimento de vossas excelências o município de Nova Boa Vista adquiriu recentemente um equipamento de britagem novo que está em plena operação auxiliando na manutenção e melhoria das vias públicas municipais na mesma esteira é também de conhecimento geral que o antigo britador móvel da municipalidade embora se encontre em bom estado de conservação está em desuso o município de novo barreiro sabedor dessa situação e com expressiva necessidade de melhorias em suas vias municipais formalizou o pedido de cedência do referido equipamento pelo período de 90 dias lapso no qual pretende utilizar do mesmo para um período de experiência conforme se vislumbra na missiva anexa a administração pública municipal acredita que em sendo possível e havendo a chancela de vossas excelências bem como devido amparo legal é também válido e importante auxiliar municípios próximos que necessitem de ajuda e solicitem como no caso a cedência de equipamento que poderá ser utilizado auxiliando na melhoria das estradas daquela comunidade outro sim como já exposto e de conhecimento geral o equipamento bem móvel solicitado está sem utilização atualmente em vista da operação do britador recentemente adquirido que supra as demandas desta municipalidade portanto entendemos salvo melhor juízo que não há qualquer prejuízo para o município não havendo igualmente razão para não atender o apelo da comunidade barreirense na seara legal de acordo com o artigo 75 da lei orgânica municipal o uso dos bens municipais por terceiros só poderá ser feito mediante a concessão ou permissão conforme o interesse público exigir e com expressa autorização da câmara municipal de vereadores o artigo 83 do mesmo diploma legal informa que este uso deverá se dar a título precário e por tempo determinado em até quatro anos a intenção desta proposição de lei de que a cedência do bem em questão se fará sem imposição de contrapartida ou seja será título gratuito e precário pelo prazo determinado de 90 dias ressalvada a responsabilidade pelo uso conservação e transporte do bem assim como a sua restituição no estado em que foi recebido dessa forma a efetiva disponibilização do bem público na forma e condições estipuladas é a atribuição do poder público que buscando entender buscando estender o alcance e eficiência da sua utilização visa atingir o fim específico da administração pública que é a satisfação do interesse público neste caso da comunidade próxima ainda que constituída por outro ente público portanto em vista do pedido veiculado pelo município de novo barreiro da atual condição de desuso do bem em questão e da previsão legal acerca da possibilidade de cedência constante da lei orgânica municipal submetemos a vossas excelências a presente proposição para a devida apreciação discussão análise e posterior e oportuna aprovação dada a conveniência e necessidade da utilização do equipamento pelo município solicitante atenciosamente Daniel Taliemer prefeito municipal então pelo presente projeto de lei o município pretende a concessão de uso de um britador móvel ao município de novo barreiro a iniciativa do presente projeto de lei é exclusiva do prefeito municipal consoante dispositivo da lei orgânica do município e podem ser propostas emendas por parte dos vereadores contanto que não descaracterizem o projeto original eu só conforme conforme já foi comentado na tribuna é uma contrapartida do município de novo barreiro com relação ao município de nova boa vista e não apenas o município de nova boa vista cedendo o bem gratuitamente com relação a legalidade lógica e gramática tem a considerar que o presente projeto é constitucional elaborado dentro da técnica legislativa e com pareceres favoráveis das comissões permanentes eu pediria como líder do governo para melhores esclarecimentos abaixo desse projeto para melhores estudos eu sim considero que não estaria bem completo como deveria descer esse projeto a minha opinião em relação ao projeto é que se põe em votação hoje meu voto é contrário a cedência pelo simples fato que ele está em plena operação a gente já tirou esse equipamento do leilão em função de que ele tem possibilidade de ser usado aqui em nosso município entendo que a gente tem um britador novo funcionando é importante está se fazendo rachão com o britador novo que a gente tem aqui poderia ser muito bem utilizar aquele britador pequeno utilizar essas pedras e continuar fazendo a britagem no momento que o nosso britador está fazendo só o rachão no momento para fazer a questão do acesso asfáltico então ele estando em plena operação vejo que não tem o porquê a gente ceder para outro município equipamento que para nós tem serventia e que pode ser utilizado aqui para fazer britagem para nós utilizar as nossas estradas que o próprio Neurim pediu antes precisa fazer abritar aqui um trecho que vai até o cemitério enfim tem vários outros locais também a própria estrada que vai da caúna cachoeirinha enfim linha fritzen lá que está faltando brita então só para citar uns exemplos aqui minha opinião voto será contrário a cedência desse equipamento em função de que ele pode ser utilizado para nós aqui nosso município até porque a gente não tem contrapartida nenhuma do município vizinho para com nós se a gente for emprestar esse equipamento para o município vizinho então dessa forma eu coloquei a minha expressa minha opinião aqui e o meu voto é contrário essa palavra é disponível ainda sim eu só queria esclarecer que também eu acho que é melhor baixar para dar uma estudada mas em relação ao funcionamento desse britador eu acho até ou tenho certeza que o prefeito de novo barreiro não sabe disso porque esse britador como nós todos soubemos aqui até hoje fez em torno de 104 horas até hoje porque não funciona é um britador que não funcionou nem na administração passada e muito menos agora com um britador novo que nós temos aqui que realmente despacha então eu devo discordar dos vereadores que tem a posição que esse britador serve para o nosso município porque ele não serviu ainda até hoje por motivo que ele realmente não funciona então é um bem que talvez eu não estou muito aquém de emprestar também porque quem vai levar a pior é o prefeito de novo barreiro porque realmente até hoje nem na administração passada que não tinha britador não funcionou e muito menos agora que tem um britador que realmente funciona porque daí teria que ter mais uma máquina para alimentar esse britador aqui também quero contribuir eu acho que esse britador ele foi retirado num projeto de emenda onde ele ia ser leiloado até porque ele tem poucas horas de uso e normalmente ele nunca funcionou certo porque também era muita pedra irregular a gente tinha deficitária a mão de obra para se colocar a pedra dentro mas como tem agora esse outro britador que está fazendo a pedra arraxão que é uma pedra mais regular eu acho que ele pode ser utilizado sim para o município que possa contribuir para cada cidadão nova vistense que também possa ter pode dar um rendimento maior para o município eu acho que dessa forma não adianta nós emprestar um equipamento se a gente pode utilizar ele aí eu acho que dando um jeito de colocar ele junto ao outro britador eu acho que pode ser utilizado por isso também o meu voto é contra pessoal vamos colocar em votação o pedido de vistas do vereador líder do governo e o do cover coloco em votação o pedido verbal do vereador e o do cover pedido de vista quem a favor manifesta-se colocando em pé os contrários desculpa os contrários levanta-se e quem entra a favor fica sentado por ajeitado o pedido de vistas vai para a votação em votação os geradores que aprovam o projeto de lei 089 de 2019 permaneça como estão o que diz qual é manifesto se colocando em pé rejeitado 5 votos a 3 solicito agente legislativo para que faça a leitura do projeto de resolução do legislativo 017 de 2019 projeto de resolução número 17 de 22 de outubro de 2019 altera a data de realização de sessão ordinária e de outras providências artigo 1º fica antecipada a data de realização da sessão ordinária do dia 12 de novembro para o dia 11 de novembro de 2019 esta resolução entra em vigor na data da sua publicação nova boa vista aos 22 dias do mês de outubro de 2019 proponentes vereadores André Barpe presidente do poder legislativo e José Fritz vice-presidente e Diógenes Bill Mayer secretário justificativa justifica-se o presente projeto de resolução tendo em vista a impossibilidade do presidente do poder legislativo André Barpe devido ao acompanhamento dos vereadores mirins em visita técnica à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e o Palácio Piratini assim justificado está o presente do projeto de resolução à vista de alterar a data de realização da sessão ordinária em discussão em votação os vereadores que aprovam o projeto de resolução 015-2019 permanecem com o instão o que discorde coloque-se em pé aprovado por unividade passamos para a quarta fase da sessão explicações pessoais os vereadores que desejam falar possuem espaço de três minutos nada mais havendo a tratar agradeço a proteção de Deus declaro encerrada a sessão plenária ordinária e convoco os novos colegas vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizar-se no dia 11 de novembro de 2019 a partir das nove horas na Câmara Municipal dos Vereadores boa noite a todos ótima semana a todos a todos a todos Obrigado.